Aê novinha, aê, aê novinha, hoje o baile tá lotado, não tem como a gente ir pro Beco, o Beco tá longe, aê mas aqui tá perto do carro, aê novinha, vamo, 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 hoje o baile tá lotado, hoje o baile tá lotado, a solução, a solução Mamar o carro, 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 mamar o carro Mama no carro, mama no carro, caralho, caralho Abaixa o vidro pra respirar, agora volta a sentar Abaixa o vidro pra respirar, agora tu volta a sentar Senta, 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 senta Senta no pau, senta, puta, puta Senta no pau, sua puta, queca no pau, sua puta A brisa dona de maconha vai fuder igual vagabunda Aê novia, aê, aê novia, hoje o baile tá lotado Não tem como a gente ir pro Beco, Beco tá longe Aê, mas aqui tá perto do carro, aê novia, vamo, vamo, vamo Hoje o baile tá lotado, hoje o baile tá lotado A solução, a solução Mama no carro, mama no carro, mama, mama, mama no carro Mama no carro, mama no carro, caralho, caralho Mama no carro, mama no carro, mama que mama Caralho, mama no carro, caralho, mama gostoso O vidro tá embaçado, no beck ela dá um estrago Mama no carro, mama no... Caralho Mama no carro, mama no carro, mama, mama, mama Mama no carro, mama no carro Caralho, caralho Abaixa o vidro pra respirar, agora volta a sentar Abaixa o vidro pra respirar Agora tu volta a sentar Senta, senta, senta Senta, senta Senta no pau, senta Puta, puta Senta no pau, sua puta Queca no pau, sua puta A brisa dona de maconha vai foda Igual vagabunda Senta no pau, sua puta Queca no pau, sua puta Queca no pau, sua puta A brisa dona de maconha Vai sentar igual vagabunda A CIDADE NO BRASIL